Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso, tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso posso dizer sim Tenho tudo aqui, essas coisas estranhas, curiosas Para mim são bonitas demais Olhem essas aqui, preciosas Mas pra mim, depois, quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando e caminhando em seus... Como eles chamam? A pé As barbatanas não ajudam, não Pernas são feitas pra andar, dançar e passear Pernas são feitas pra andar, poder andar, poder correr Ver todo dia o sol nascer Eu quero ver, eu quero ser, ser desse mundo O que eu daria, pela magia de ser humana Eu pagaria, por um só dia, poder viver Com aquela gente ir conviver e ficar fora dessas almas Eu desejo, eu desejo, eu almejo, este prazer Eu quero saber, sabe lá, fazer perguntas e ouvir respostas O que é fogo, o que é mar, lá eu vou ver Quero saber, quero morar, naquele mundo cheio de ar Quero viver Não quero ser, mas deste mar Não quero ser, mas deste mar